O Zéu do Sacrício! Jogas-te para esta tarde do principal? A Alvi? Ai, que não é obrigatório para todos os jogadores! É, não sei. Eu tenho problemas com a operação. Gramaticalmente, eu sou o Joguista. É, isso lemos. Bom, não há um minuto a perder que a Dalinha é preciosa esta tarde. Não, não, não! O Doutor pode ser? Sim, eu vi-lhe há uma semana para o avisar, para engolgar-lhe tudo. O resto é o Joguista. Joguista! Se a Valeria dos Pazes. Se a Valeria dos Pazes. Se a Valeria dos Pazes. Se a Valerias dos Pazes. No caso de Valerias dos Pazes. Em doutor é que a Valerias dos Pazes. É muito caro! Em doutor é que Varses. Não há para dizer, Valerias dos Pazes. Surtos!